Diante do Trono Tua beleza, então vou declarar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Não para que eu desci Se não for pra te servir Porque eu sou a mim Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Não para que eu desci Se não for pra te servir Porque eu sou a mim Se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Os justos saltam de alegria Os adoradores de glória a Deus Diante do Trono, Senhor Quero levar minha fé Perca de amor Me cantir do Trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar Tua beleza, então vou declarar Com meus lábios Com meus lábios declarar Toda a minha adoração Amém Amém